Rafael sempre foi um estilista talentoso. Trabalhou em várias empresas, mas sonhava com o próprio negócio. Há quase quatro anos, com o auxílio do Sebrae Goiás, ele abriu uma loja de marca própria com CNPJ de microempreendedor. E com isso, está expandindo um conceito de roupas diferenciadas. Esse tipo de peça, ela chama upcycling, que é o reaproveitamento da matéria-prima. Ao invés de você descartar ela no meio ambiente, você reaproveita. Além dos cursos, plano de negócio, o Rafael também precisava intensificar as vendas online, o e-commerce, e buscou o apoio do Sebrae para isso. Já tem três meses que ele está com o site no ar. Diga-se de passagem, com cara de uma grande empresa. Dar um caminho para que outras pessoas também consigam se destacar no mercado é o que a Semana do Microempreendedor Individual, realizada pelo Sebrae de 10 a 14 de maio, pretende. Isso para pessoas que já têm uma pequena empresa, ou para aquelas que querem se formalizar. Uma ampla programação preparada pelo Sebrae, para que ele possa otimizar a sua atividade, ter a sua empresa, acima de tudo, facilitada diante de todas as dificuldades que estão vivendo nesse momento, com redução do faturamento, todas as circunstâncias da pandemia, mas a confiança de que nós vamos superar esse momento e a nossa economia, consequentemente, vai se desenvolver e os pequenos negócios vão se alavancar cada vez mais. A programação é totalmente online e de graça. São palestras, treinamentos, orientações diversas para melhorar a gestão de pequenos negócios e entre outros benefícios disponíveis para o microempreendedor individual. A opção de emitir a sua nota fiscal, a opção de ter ali o microempreendedor individual até um empregado dentro da sua empresa formalizado, constituído, todos os benefícios do INSS, enfim, um negócio que eventualmente pode se tornar, iniciar-se pequeno e a partir daí se expandir ao longo de todo o crescimento e a expansão que a atividade prometer. Todo o conteúdo pode ser acessado pelo site do Sebrae. Haverão ainda, para complementar a programação nacional, duas oficinas por WhatsApp sobre a forma descomplicada de administrar o negócio. Eu acho que é muito importante as pessoas buscarem informação nessa semana porque tem muitos cursos e oficinas no Sebrae que te auxiliam muito, né? Que vai te dar um melhor conhecimento para você cada vez errar menos. A Priscila também sempre busca qualificação e assim com a loja de produtos naturais consegue desbravar uma economia instável. Há mais ou menos dois anos eu me formalizei pelo MEI e de lá para cá foram só benefícios, incluindo a própria formalidade que já traz alguns benefícios, como também melhor contato com os fornecedores, maior reconhecimento da minha empresa. Obrigado. Obrigado.